De tão sagradas memórias Lampas de iguais sentimentos Duas mulheres, duas glórias Dois nomes, dois sofrimentos Duas mulheres, duas glórias Dois nomes, dois sofrimentos Mandou pela moraria E pelo campo de Santana Conduzindo a nostalgia Nos teus olhos de cigana Conduzindo a nostalgia Nos teus olhos de cigana Eu, eu, treino-se-los coirados De tristes aos irmãs de via Treze aos dias contamos Nos teus olhos de voemia Treze aos dias contamos Nos teus olhos de voemia Amas souberam cantar No fado que as envolvávam Se uma cantava a chorar A outra a chorar cantava Se uma cantava a chorar A outra a chorar cantava A outra a chorar cantava Cada qual a isto era Dois nomes cheio de glória Amas souberam cantar A outra a chorar cantava Amas souberam cantar Amas souberam Amas souberam cantar Amas souberam cantar Obrigada.